estão muito, muito cheias agora ela fica toda madura, não rachicando olha, está ficando madura, olha que linda só que elas estão ficando com a casca rachada olha só, olha que surpresa boa a banana que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores olha só, já começou a ficar amarela só que elas estão rachando, ontem não estava rachada, hoje rachou está ficando amarela, estão ficando madura oi gente, voltei você lembra da horta? que eu fiz uma horta pequenininha num lugar pequeno no terreno para quem me acompanha aí já sabe a construção daquela minha horta que eu plantei isso aqui foi logo no início olha a bananeira, ainda estava indo com aquele coração e estava assim eu mostrei para vocês, fiz até um vídeo eu acho que coloquei lá no outro canal então vou mostrar para vocês que a horta já começou a produzir essa semana, ontem eu fiz a minha primeira couve já fiz salada gente, estou mega feliz a quiabo também e... gente, eu estou muito feliz com a horta quando foi hoje como vocês já viram aí né no início do vídeo a banana, o caixa de banana está ficando amarela só que está rachando a casca elas estão muito assim, cheinhas muito, olha mas eu estou muito feliz eu tinha que dividir com vocês né e aqui é aquele pé de abóbora que nasceu e ela não está mais assim essa aqui foi no início tem muito, mas muito, está muito cheio gente, está enorme o pé de abóbora está cheio de brotinho com... aquela abóbora pequena vou mostrar aqui para vocês é... isso aqui ó um monte de abóbora assim e flores também aí toda manhã venho e cuido da horta toda manhã cuido da horta resultado a horta está produzindo isso aqui foi logo no iniciozinho mesmo né que eu falei para vocês que eu ia fazer a horta então gente, eu estou voltando aqui para falar para vocês que os pés de... pés de tomate tão enormes, tão grandes mas ainda tem alguns só com florzinha e eu vou fazer um vídeo só para mostrar para vocês depois e vou mostrar aqui a foto de como está a couve gente, eu já estou colhendo couve alface, o quiabinho e... esse pé de banana que eu tinha que mostrar para vocês hoje de manhã eu fui molhar a horta quando eu chego lá aquele monte de banana que eu amo amarela gente, eu tinha que mostrar para vocês porque esse pé de banana é uma comédia eu fiz assim, eu trouxe ele pequenininho acho que tinha uns oitenta centímetros plantei aí ele saiu do lugar que eu plantei e coloquei lá perto da casa do vizinho que eu falei para vocês e da casa do vizinho eu trouxe para o meio do quintal deixei no meio do terreno aí eu falei, furamos a sapata lá atrás que é onde ia ser a casa da minha filha lá tirei de lá puxei ele para cá transplantei ele aqui para esse canto aqui e aqui nasceu esse coração veio caixa de banana gente, eu estou muito feliz mesmo e aqui toda manhã eu venho, né gente para cuidar aqui da minha hortinha do meu cantinho e estou dividindo com vocês, tá? a minha alegria, né? vocês estão aí do outro lado torcendo por mim e eu tenho que dividir com vocês que a horta deu certo plantem hortinhas tem gente que entra plantando hortinha que eu sei já tem gente também colhendo hortinha então gente, muito obrigada aí a cada um de vocês que tem chegado no canal tá? acho um cantinho da casa de vocês até na garrafa pet dá para fazer um plantinho de cebolinha a cebola alho cebolinha gente, já estou comendo cebolinha também tem cebolinha vou mostrar aqui ó minha primeira saladinha olha só minha primeira saladinha minha couve olha a couve no azeite e para vocês verem também a minha cebolinha muito obrigada pela sua visita e muito obrigada mesmo deixe seu joinha e seu comentário tchau 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 tchau